Para nós é muito importante estar aqui. Mais uma vez definimos como os objetivos o aumento da nossa notoriedade e a proximidade ao mercado. E para isso este evento, este sertão é essencial e é fundamental. Achamos que é um local correto para estes objetivos que definimos. Está a correr muito bem, está a ser mais uma vez um evento fantástico. Calculo que seja o melhor dos últimos anos. Para nós tem sido fantástico em termos de interação com os visitantes. O nosso tanto também proporcionou a isso. E temos tido uma receptividade muito boa por parte dos visitantes. Este ano tivemos uma grande novidade para apresentar ao mercado. Apresentámos o nosso novo conceito oficinal, Drive Repair, que temos para apresentar aos nossos clientes para que eles possam utilizar junto das suas oficinas. E essa foi a principal novidade. Depois, em conjunto com algumas interações que tínhamos no nosso tanto, tivemos uma receptividade muito boa. E correu-nos muito bem. Estamos muito satisfeitos com o balanço final.